A CIDADE NO BRASIL Até meus 17 anos, meus 18 anos, eu joguei só campeonato de vários no Brasil. Nunca tive chance em categorias de base nenhuma. Fui rejeitado em muitas categorias de base. E como isso não estava acontecendo, é normal você receber propostas para entrar no mundo do tráfico. A CIDADE NO BRASIL Cara, eu cresci num bairro bem humilde de Porto Alegre, chama Restinga. Cresci com aquela infância precária de um bairro, uma comunidade. Vivia meu pai e minha mãe, até os três anos era eu, mas depois meu irmão nasceu quando eu tinha três anos e alguns meses. Então, era praticamente nós quatro, um gato, um cachorro, sempre tinha algum animal de estimação. Era uma casa pequena, mas que era preenchida com o nosso amor, um pelo outro. E acho que isso, nenhuma casa maior do mundo, nenhum castelo pode comprar. Foi um lugar onde eu aprendi o que eu sei fazer hoje profissionalmente. Eu aprendi a ser homem, eu aprendi muita coisa vivendo lá dentro e eu sou muito grato pelas pessoas que me rodearam, que me rodeiam até hoje. Não só na Restinga, mas em qualquer comunidade do Brasil e do mundo. Tu aprende que, muitas das vezes, claro, tu tem tua família dentro de casa, mas tu constrói uma família na rua, teus amigos acabam sendo sua família, uma hora ou outra eles vão precisar de ti, assim como tu vai precisar deles. Então, acredito que eu aprendi a me tornar a família de alguém na rua, alguém que precisava de um conforto, assim como eu também precisei em um certo momento. Então, a gente aprende a um fortalecer o outro, a ser honesto, porque é muito complicado de onde tu vem, tu sabe a tua realidade, então tu sabe a realidade do outro, então aquilo acaba mexendo contigo. Música Algumas vezes eu já precisei parar pessoas na rua para pedir uma ajuda, alguma coisa, um lanche, alguma coisa para comer, e aí tu acaba sendo visto como um perigo, assim, né? Digamos assim, as pessoas acabam ficando com medo de chegar a te ajudar ou com medo, porque tu tá... Imagina, tu sai do treino todo sujo e tal, todo suado e tu para uma pessoa na rua, é normal a pessoa ficar com medo. Hoje em dia eu entendo o lado delas. Então, eu já precisei, já precisei pedir dinheiro na rua, já precisei pedir comida na rua. Muitas pessoas me ajudaram com um biscoito, alguma coisa, uma bolacha. Mas muitas pessoas também simplesmente fingiam que eu não existia. Eu e mais alguns amigos que estavam comigo naquele momento. Música Cara, eu joguei até meus dezessete anos, meus dezoito anos, eu joguei só campeonato de base no Brasil. Eu nunca tive chance em categorias de base nenhuma, fui rejeitado em muitas categorias de base. Então, para mim era muito difícil, porque eu estava gastando mais para ir jogar do que eu estava planejando, entendeu? Que era entrar numa categoria de base, ganhar uma ajuda de custo para ajudar a minha família. E como isso não estava acontecendo, é normal tu receber propostas para entrar no mundo do tráfico. E acaba que tu acaba pensando na tua família, acaba pensando nos teus amigos, no teu irmão, no teu futuro, se é isso mesmo que tu quer. Porque se parar para pensar, o mundo das drogas, o mundo do tráfico, tu não tem uma vida de sossego, tu não tem uma vida de paz. Muito bem, hoje tu pode estar vivo, amanhã tu pode estar morto ou preso. Então, graças a Deus, eu sempre tive muita cabeça, meus pais sempre me ajudaram muito a entender o que era certo e o que era errado. E eu sabia que o futebol estava sendo difícil, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, eu só podia continuar correndo atrás e trabalhar para esperar se iria colher os frutos ou não.